Vocês vão entender nesse vídeo sobre o carro do Renato, que eu vejo toda hora todo mundo perguntando. Bom, é o seguinte, o carro do Renato tá lá no Magrão, já foi feita a parte da tubular, né, a queixa e a solda de dentro. Quando o carro estava aqui no Rômulo, a gente já tinha adiantado, recortamos um monte de coisa do carro, frente, traseira, no entanto que tem aquela peça que a gente vai recolocar que foi cortada e não podia, lembra, duvido. Já foi poteado o carro inteiro, soldado, poteado o carro inteiro. Então lá no Magrão agora tá na fase do quê? A gente vai ter que terminar de fazer a estrutura do carro. Mas o que é estrutura? É, macho? É. Ó, tá muito ocupado com esse teto solar, aí você ama até mexer com o teto solar, né? Meio, mano. Quem gosta de mexer com isso, ó, isso aqui é um negócio que... Jesus, o livro. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Olha aqui atrás, aqui, ó. Pois é, vocês assistiram o vídeo de ontem aí, galera, da nossa saga dos Estados Unidos. Já viram aí as rodas, vocês viram o que toca, mas eu imagino que vocês devem estar doidinhos pra ver como é que tá no carro. Vou tentar ver se dá sequência de postar, depois eu montando os pneus e tentando pôr no carro, mas eu não sei, vai depender do meu tempo aqui. Eu tô meio sem um cronograma, eu tô fazendo o que dá tempo. Então, esse vídeo de hoje, o que que vai ser, ó? Vocês já acompanharam tudo que rolou, né? Sobre as rodas. Pra quem não assistiu ainda, volta aqui no canal e assiste sobre as rodas da Cosmis. Mas, hoje, eu vou ajeitar. Eu fui lá na Home Depot, o Doug me levou lá, acabei nem gravando, nem deu tempo. Fui lá na Home Depot, buscar mais umas caixas pra mim começar a desfazer as malas, que foram as que eu trouxe, que aqui tem quatro malas. E ali em cima, tem mais três malas que o Romulo trouxe, grande, cheio de coisa. E mais a caixa da MTR que tá ali, ó. A ideia de hoje, eu vou mostrar realmente o que eu trouxe pra vocês aqui. Vocês vão ver comigo, vão acompanhar comigo aqui, o que eu trouxe. Peça aí o que o Romulo trouxe. Ajeitar nas caixas, tentar ir pra Lake Land hoje ainda, mas vamos ver. Então, vai acompanhando aí o dia de hoje, que é mais eu desfazendo a mala, mostrando o que eu trouxe, tudo certinho, pra quem tá curioso pra saber o que veio. Eu também tô curioso pra ver se chegou tudo aqui, né? E aí a gente vai ver o que vai rolando durante o dia, mas tem muito mais vídeo pra mim fazer durante o dia de hoje, porque eu tenho que ir lá, mostrar os pneus, explicar sobre os pneus, que muitos de vocês não sabem. Chegou os pneus da GT Radio, que é o nosso sponsor, porque eles patrocinam o evento, né? Então, a gente pega o pneu com desconto e tem que usar esses pneus. Então, eu vou lá pegar os pneus, vamos ver como é os pneus, vou lá montar nas rodas, vai ser um novo vídeo, vai ser todo esse processo. Mas o de hoje vai ser a gente fazendo a mala, e se tudo der certo também, talvez eu indo lá pra Lake Land, lá onde tá no Magrão. Mas vamos ver aí, pedi algumas peças pro Ricardinho comprar aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que é as bobinas. Achei as velas aqui, ó. Né, Ricardinho? Olha aí, vamos trolar o Romo, vamos trolar o Romo? De novo. Vamos trolar? Ele tá, ele está em haver comigo, eu devo fazer trollagem com ele. Ele já fez umas duas, três comigo, você... Então você tá com crédito. Tô com crédito, vai deixar. Bom, galera, aqui ó, as velas que a gente vai usar, NGK Iridium, tudo pro nosso motor. Então é isso, vou botar em timelapse aqui, vou tentar desfazer as malas e mostrar um pouquinho das coisas. Me desculpem se ficar fora de sequência, porque eu não sei como é que eu vou estar de timing de vídeo. Então pode ser que esse vídeo saia antes, ou depois de eu ter subido pra Lake Land, ou tá trocando as rodas de pneu. Pode ser que fique fora de ordem, mas somente esse vídeo vai ficar assim, porque eu não sei, tá? Então é isso, bora lá ajeitar as coisas aqui. Bom, vamos lá. Primeira mala, não misturei com aquela. Primeira mala, o que a gente trouxe? Várias curvas de inox usadas e zera de 2 polegadas, 3 polegadas e meia e 4 polegadas. Tubo reto, alumínio, 4 polegadas pro intake da turbina, né? Pra fazer o tchum-tchum-tchum. Trouxemos linha de combustível, mais curvas aqui, ó, pedaços de curvas. Então teoricamente veio uma mala com um monte de curva de inox. Veio nessa mesma mala a minha turbina reserva da New Turbo. Eles mandaram pra mim uma turbina completa, sem a caixa quente, né? Porque eu vou usar a minha que tá no carro, só é um conjunto reserva. Veio também cinta plástica, eu fiz uma compra aqui, ó. Eu vou tirar, acho que na verdade eu vou deixar na sacola. Mas veio aqui, ó, eu comprei bastante coisa. Vou tirar essa aqui, ó, que são conexões, né? Que fazem parte daqui, ó. V-Band. Comprei bastante cinta plástica, mais V-Band. Quer vender tubo de inox aqui, Tiagão? Nós estamos tendo agora, viu? Comprei aqui, ó, disco de lixadeira. Algumas coisinhas, bloca. Parafusos, galera. Eu vou separar a mala aqui, é só de parafuso, só. Vou separar tudo que eu trouxe de parafusos aqui, ó. Ó, meu Deus do céu, esse aqui vai ficar pra história, ó. Olha, parafusos de variedades e tipos, ó. Já até rasgou aqui. Deve ter parafuso caído aqui dentro. Terminais, essas coisinhas, ó. O que que acontece? Por que que você trouxe isso, Eric? Porque eu já sei aonde vende, eu sei o nome e não é caro. Então, ao invés de ficar procurando aqui, eu já trouxe essas coisas aqui. Então, veio duas sacolas de muambinhas. Já comprei também, ó, mangueiras, PU. Comprei um reloginho, mais parafusos. Eu preferi já trazer aqui, para não ficar saindo procurar e isso não é caro lá. Então, essa veio na primeira mala. Isso aqui e isso daqui. Como coube, eu não sei. Agora, vamos para a segunda mala. Bom, vamos para a segunda mala. Comecei a separar ali, mas senão vai começar a sumir. Aqui, galera, eu não vou abrir agora, mas tem um monte de mildezinhas de conexão da MTR. Faltou os nipples, né? Aqui, tem, que eu coloquei para cá já, dois filtros de ar. Eu não vou tirar também, porque como eu vou transportar ainda, vai bater. Então, aqui tem dois filtros de ar, aqueles filtros esportivos, veio dois. Eu trouxe as duas tampas de válvula do motor 2JZ, tá? Mas, Eric, por que você trouxe tampa de válvula, se você já tem aqui? Porque essas tampas de válvula é do motor GTE. E a do GE, vocês vão ver lá na hora, eu vou mostrar em um outro vídeo nas sagas, eu vou falar sobre elas. É ridícula a tampa do GE, eu acho muito feia. Então, eu teria que comprar ou umas Billet, que são caras, né? Que é de alumínio, preparado, já de performance. Ou trazer a do GTE, ou comprar a do GTE aqui. Se eu fosse comprar, eu vou comprar a Billet. Então, eu não quis gastar, mas como eu tenho essas duas tampas sobrando, eu trouxe as duas tampas aqui. Aqui tá aqueles... Chama-se NACA, aquelas entradas de ar que vai nos vidros dos carros. Depois eu vou desembalar pra vocês verem. E aqui tá a saída de ar, são as saídas de ar dos vidros. Eu deixei aqui, porque isso aqui tem na Amazon, mas eu não sabia tamanho, então eu preferi trazer que eu tinha na oficina. Trouxe os mangotes aqui também, ó. 4 polegadas pra pressurização. Trouxe alguns tarugos de nylon e poliuretano, né? Que é esses aqui, pra fazer coxinha, essas coisas, ó. Aqui também eu não sei como chama e não encontra, então como isso aí é tudo de patrocinadores, eu trouxe também. O que eu trouxe aqui na mala mais? Que tá embarado. Pistão e biela do motor 2JZ GTE. Mas como assim, Anny? O que que acontece? Eu tenho aqui o kit dos motores forjados da MTR, que é as bielas mancais e parafusos mancais. E tem os pistões da FD por motor reserva. Mas não vai dar tempo de fazer o trabalho de retífica, então o que que eu vou fazer? Eu tinha esses pistões e biela lá sobrando, que aguentam tranquilamente seus 800 cavalos. Então é só eu colocar no motor, eu não preciso de retífica. É só eu tirar o que já estirei daquele motor reserva e colocar essa biela lá, que é comunicável um motor com o outro. E fechar novamente, que eu vou ter um motor 2JZ GTE, igual, pode pôr pressão e aguentar pra gente que vai usar de reserva, é tranquilo. Pra depois a gente mandar com calma fazer toda a parte de retífica pra pôr os forjadão. Eu trouxe aqui, ó, esses dois itens aqui, ó, que elimina o ar-condicionário do carro, do motor. E a gente faz esse reforço pra não torcer a bomba. Trouxe esse tensor que a gente desenvolveu pra bomba também não torcer. Veio dois, ó, tá aqui. Trouxe um retorno de turbina já mais ou menos pro coletor, certo? Trouxe bombas de direção hidráulica, que a gente usa as polias nossas. E essa bomba aqui ela tem nos Estados Unidos, mas ela é mais cara, então optei por trazer do Brasil. Trouxe os trilhos de banco da Pro-X, que é pro segundo banco, que a gente já resolveu lá que deu certo. Então tem também aqui os trilhos de banco, pra ficar quietinho aqui, pra gente poder colocar lá. Porque, por que que você trouxe o trilho de banco e não comprou o da Sabelt ou de outra marca? Porque esse nosso, por que o que pareça, deu certinho na furação que a gente precisava. Os outros iam ter que refurar, então acabou dando certo pra usar o da Pro-X ali. Então também trouxe mais um par. Trouxe algumas coisas aqui da Fôlego, que são, que nem eu falei lá no vídeo anterior, são bem mais caros aqui. Então compensa a gente trazer essas coisas de lá, que já é de patrocínios, né, ó. Então eu vou deixar isso aqui como parafusos aqui também, que são os de acabamento. Então quem precisar, galera, eu tenho muito item que compensa a gente ter aqui pra montar os carros. Então é isso. Então essa mala veio, essas miudezas, veio aqui algumas borrachas de acabamento, que eu peguei lá na loja que eu tenho conhecimento. Comprei algumas borrachas de acabamento, que é mais fácil eu trazer também, que usa bastante. Pra que que é isso, Eric? Isso daqui é mais ou menos pra quando você faz um corte na lata e não deixa o canto vivo. Por exemplo, aqui, ó. E encaixa uma borracha assim, ó. Tá vendo? Pra dar acabamento. É aquilo dali. Então essa mala, a segunda mala, veio com tudo isso de coisas. Ah, lembrando que eu trouxe um freio de mão também, por opção, que a gente fabrica lá pela Black Springs. Eu trouxe um freio de mão também, porque de repente dá pra mim usar ele, né? E trouxe também a tampa de inox, que a gente usa, que é aquele padrão Pro X, nos 2JZ, que ela vai na frente do motor. Vocês vão saber qual é essa tampa logo, logo. Então essa mala veio com isso. Então bora pra outra mala. Bom, galera, na outra mala veio um chicote de uma BMW, que o Ângelo fez pra gente lá. Um chicotezinho. Ai, tem até parafa, coisinha aqui. Chicote da BMW do Marcelo. Ah, mas V8? Não, da 2JZ lá, da BMW do Marcelo, do D5. É, pra FT. Então o Ângelo fez pra gente esse chicote que veio pronto. Tá embalado aqui pra não quebrar, né? Mandou alguns acessórios que eu pedi pra ele, pra elétrica, né? Ele mandou, obrigado, Eletro, aí, ó. Ele mandou uma caixinha de coisas de elétrica, né? Que a gente usa, um pouquinho de nylon, são coisas chatas. Veio nessa mala. Nessa mesma mala veio alguns brindes da Matsuyama, que eu trouxe pra cá, bandarola. E o nosso uniforme, que tá aqui, ó, da Fórmula Drift também, que a gente fez. E mais uma caixinha com um monte de moambinhas e parafusos, que eu só vou abrir lá de novo pra vocês verem. Então, as três malas grande e a pequena que vocês viram, foi tudo... A pequena, na verdade, eu já coloquei pra lá, porque ela veio, meu macacão e... Que mais que veio ali? Veio meu macacão e a injeção. Ela coube dentro da malinha pequena lá. E as outras três grandes vieram tudo isso de coisa. Essa eu não vou desfazer, porque tá com chicote, eu vou levar assim mesmo. E as outras duas já desfiz, que é as conexões que vocês viram. Essas foram as malas que eu trouxe agora. Lembrando que veio também coisa de alumínio ali, ó, eu trouxe na mala. Veio junto, pressurização pra gente cortar e usar. E agora eu vou pegar essas do Romulo pra gente ver o que é que o Romulo trouxe também. Então, já vamos ver aí essa loucura aí. Mano, esse vídeo vai ser legal, porque vocês estão entendendo o porquê que eu trouxe. E muita coisa que vocês me perguntam, né, que eu vejo nos comentários. Além de eu estar mostrando o que é que veio, eu tô explicando o porquê. Por exemplo, a elétrica, essas coisas de elétrica, se eu ir numa loja aqui, pode ser que eu encontre. Mas o problema é a dificuldade que a gente ia até a loja, qual loja, explicar qual é e ver se tem. Então, como tá fácil pra mim lá, eu trago. Por exemplo, ó, o Angelo mandou pra mim aqui uns conectores circular, pra mim se eu precisar usar. Mas, Eric, aí vende. Cara, vende, mas é o que eu acabei de falar, né? Então, é isso aí, ó. Peguei isso aqui também, que são vários tarugos de alumínio, ó, que já tem rosca. Não perde tempo de fazer e nem de procurar alumínio, né? Então, é por isso que vale a pena. Então, vamos descer o resto daquelas malas lá pra nós... Mano, eu esqueci de botar um timelapse, mas pra mim e pro Ricardinho descer aquelas malas ali... Ô, Ricardinho, dê um pouquinho de trabalho pra descer a mala? Era mais fácil descarregar dois motores, mano. Eu fui pegar a mala e eu não lembrava o quão pesado estavam essas malas também. Meu Deus! Mas vamos lá, eu abri a primeira que o Romulo trouxe. Tem um monte de peça aqui, tem um câmbio aqui, ó, pedaço do câmbio. Tampa do câmbio. Eu preciso desembalar isso aqui, nem eu lembro mais o que tem dentro disso. Veio os defletores aqui, ó, do cárter, ó. Veio três válvulas da Auto Boost e o reservatório de óleo que tá embalado ali do BRZ. Mala vermelha veio mais com peças pesadas, cê é louco. Cara, essa mala, porquê que pareça, é a que mais foi e voltou e ela tá inteira. Não sei como, mas tá. Mas, bora então arrumar agora essa mala e vamos ver o que veio nas outras, que eu não lembro. Eu sei que uma aí só tem parafuso. É, eu acho que nós chegamos no final da história aqui, ó. Mas, dá uma olhada que é de mala aqui, mano. Lembrando que tem essa mala, tem duas uma dentro da outra. E vai ter mala aqui que eu vou ter que jogar fora, porque já era, ó. Não tenho o que fazer mais, ó. Varou os baguio lá pra dentro, ó. É, essa malinha foi o Chris que deu pra mim, mano. Falar pra você, é a que até hoje durou. Comprei duas no Brasil Nova e pensa nas malas caras, essas malas grandes aqui, ó. 400 pau cada mala, véi. E é muito dinheiro pra estragar. Ai, que dó. Não tem jeito não, né, Cardinho? Tem que trazer. Mas, vamos lá. Dentro das malas que o Romulo trouxe, uma eu mostrei. E as outras estavam separadas aqui, ó. Pedaço do câmbio, uma pra cada lado. Aqui, galera, tá tudo os parafusos, ó. Uma caixa de parafuso, outra caixa de parafuso, outra caixa de parafuso, e outra caixa de parafuso, e outra caixa de parafuso. Parafuso não vai faltar. E aí, viemos aqui com duas embreagens da Desplatô também, ó. Que tá aqui dentro. Uma, duas. Renato, reserva. Guia do meu carro já tá aqui. E a alavanca, a central do câmbio, tá tudo ali, ó. O eixo piloto, o eixo primário. Veio nas outras duas malas. Agora eu vou desembalar, guardar aqui. Se der tempo. Dependendo da situação, eu vou montar esse câmbio aqui no Romulo já. Provavelmente amanhã ainda eu continue aqui. Talvez eu monto esse câmbio, já vai subir fechado. E eu acho que o resto tem que ser tudo lá pra cima mesmo, ó. Tudo um amba, mano. Cê é doido. Então é isso aí. Bora separar o resto aqui e já já a gente volta aqui. Bom, tudo arrumado. Lembrando também, ó, que nós trouxemos aqui, ó. Trouxe alguns produtos da Kobe pra gente usar aqui. Porque aqui ainda não tem. Logo, logo vai ter produtos aqui também. Deu quatro caixas bem arrumadinho. Pesada pra dedéu. Esqueci aqui da caixa da MTR também, que mandaram pela FedEx pra nós, ó. Mangueiras. E sobrou o resto das malas. Então é isso aí. Agora aqui já tá arrumado. Essa mala tá com chicote. Eu vou deixar ela aí mesmo. Então agora o problema vai ser levar isso aqui lá pra Lake Lane agora. 16 rodas da Cosmes. Acho que tá... Temos com 12 pneus pra levar. Quatro caixas dessa aqui. Meu Deus, você vai ter que enfrentar um caminhão pra ir pra lá. Então é isso, galera. Vai acompanhando aí. Eu nem sei o que eu vou fazer, mano. Pra ser bem sincero, eu tô perdidinho. Tem que comprar umas coisas ainda aqui. Então vamos agilizar o que der aí. Eu vou gravando o que vem rolando no dia. Separar as malas pra jogar fora. Um dó, mas vou ter que jogar. E deixar aquilo ali pra carregar. Bom, galera. Thiagão tá me agradecendo o horror, né? Ó, tudo que tava espalhado... Tira o negócio da prateleira. Ó, a prateleira... A prateleira foi assim, né? Na hora que tirou as malas. É? Graças a Deus. Tá pesado, velho. Eu só não sei agora... Agora é o seguinte. Como é que eu vou levar essas coisas? Vou mostrar. Só que tudo que tava nas três malas minha e do Romulo, tudo lotado. As malas, eu coloquei uma dentro da outra, que tem quatro malas aqui dentro. Tem uma menorzinha e tem a mala da elétrica. Já não tem mais nenhuma mala mais ali. Joguei uma mala fora. Essa aqui vai ser pro lixo também, porque ela tá toda destruída. Só tô levando o chicote que tá aí, mas vou jogar no lixo. Sobraram três malas que estão aqui dentro. Uma, duas, três. Isso, tem três malas aqui dentro e mais essa grandona e mais essa pequena minha de mão. Então, fechou. Só que, ainda bem que eu falei assim, o Romulo, onde é que eu vou guardar as malas? Ele falou assim, guarda dentro daquela BM branca lá por enquanto. Porque tem mais duas malas grandes, que são as que eu comprei novas, que já estão moídas, que eu falei, eu vou deixar aqui pra gente fazer esse translado com as malas grandes se precisar. Então vai ficar no Romulo. E aí eu fui ali na BM e lembrei de pegar as peças do carro. Tem mais duas portas que eu ia esquecer aqui do meu carro. E tem os paralamas de fibra, que eu ia esquecer aqui também. Sorte que ele falou pra mim ir lá, porque senão eu ia ter que voltar a buscar. Mas no final da história, uma viagem não vai, infelizmente. Por quê? Só que mais isso aqui, já vai dar uma caminhonete lotada. E as rodas, como é que eu levo? Então vai acompanhando aí no próximo vídeo, que eu vou sair agora pra montar. Agora tá no final da tarde quase. Eu vou sair agora pra comprar bico, pra ir lá pegar os pneus que chegaram também. Então eu vou fazer um novo vídeo disso. E eu vou ver o que a gente vai fazer com essas malas ainda. Mas por enquanto eu acho que vai ter que ser duas viagens mesmo. Não tem muito o que eu fazer não. Lembrando também, vou mostrar ali pra vocês. Que aqui nesse cantinho da bagunça aqui do Romulo, a gente tem meu capô. A minha tampa traseira tá aqui. As duas portas do carro do Renato tá aqui. E o para-choque do Renato tá aqui. Aqui tem o agregado traseiro completo de um carro. Que não vai usar, mas tá aqui guardado. Então assim, deixa eu contar mais sobre os planos do carro do Renato. Que vocês estão perguntando. Então o que vai rolar, galera? Deixa eu entrar ali dentro ali. Vocês vão entender nesse vídeo sobre o carro do Renato. É um vídeo toda hora, todo mundo perguntando. Bom, é o seguinte. O carro do Renato tá lá no Magrão. Já foi feita a parte da tubular, né? A queixa e a solda de dentro. Quando o carro estava aqui no Romulo, a gente já tinha adiantado. Recortamos um monte de coisa do carro. Frente, traseira. No entanto que tem aquela peça que a gente vai recolocar. Que foi cortada e não podia. Lembra do vidro? Já foi poteado o carro inteiro. Soldado poteado o carro inteiro. Então lá no Magrão agora tá na fase do quê? A gente vai ter que terminar de fazer a estrutura do carro. Mas o que é estrutura? A estrutura não tem nada a ver com a queixa. A estrutura do carro que a gente diz é o seguinte. A gente vai ter que fazer toda a parte tubular da frente. Depois o bash bar. Porque o bash bar é uma coisa. O bash bar é somente um para-choque. Tá vendo aqui, ó? Mas a frente tubular é outra. Porque é suporte de farol, suporte de intercooler, igual o meu BRZ. Tem que fazer toda a frente tubular, mais o bash bar. E lá na traseira tem que fazer traseira tubular, suporte do tanque. O firewall, né? Que é a parte do corta-fogo de ferro que corta o vidro. Vai o firewall aqui. Fazer todo o suporte do tanque. Tem que fazer o suporte da fibra. E a parte do bash bar traseiro que vai ficar junto. Então são itens diferentes. Foi recortado, não foi o carro dele? Tem que fazer o fechamento de chapa de onde foi cortado. E tem que fazer o fechamento de chapa do corta-fogo do firewall ali. Que é o painel onde tem os buracos. Que na Fórmula Drift não pode ter aqueles buracos que a gente arranca o chicote e o buraco fica lá ainda. Não pode tampar eles. Ou por a borracha vedando. Mas aí a gente vai tampar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai terminar essa parte estrutural do carro lá. E como eu já tenho todas as peças dobradas que foram feitas no magrão. Que aqui é dificultoso. É difícil aqui, né, Thiagão? A gente mexer com solda, dobra, corte. Primeiro por causa do dia-a-dia dos caras aqui. Que já é lotado a oficina. Fiar carro aqui dentro. Lixadeira. Como é que eu vou virar lixadeira mirado pra esse carro aqui? Então não dá, né, Thiagão? E aí conversando com o Romo e o Romo Flare. Que eu prefiro que você deixe o carro lá. Se o magrão falar que pode. Porque eu já faço tudo em duplicidade. Então o que a gente vai fazer? No carro do Renato. A gente depois de tudo pronta a estrutura. É só montar a peça. E aí a gente vai mandar o carro aqui pra baixo. Que é onde a gente começou com o projeto. Porque já tá fazendo o meu que é o pior. Que é o cobaia. Que é a experiência. E tudo tá fazendo dobrado pro carro do Renato. Então aqui embaixo não tem que mexer com corte. Com mais nada. É só vir montando peça. Depois o carro sair de lá. Pintado. Então vai ser bem mais prático. E a gente vai fazer no Romo. Porque além de tudo ainda. O Romo tem que fazer bastante conteúdo desse carro pra vocês. Porque esse era o combinado de fazer. Somente o meu carro aqui fugiu um pouquinho disso. Porque a gente mesmo em conjunto. A gente achou melhor fazer lá. Por causa desse tropé que a gente ia fazer aqui na oficina. E até por causa do espaço, né, Thiagão? Vocês são bem limitados. Logística. Mas como a gente já fez tudo dobrado. Então a gente vai terminar a estrutura do carro. Vai pintar. E da pintura vai descer aqui pra baixo. Pra montar as peças aí. Eu com o Romo. O Ricardinho. O Thiagão vai tá aqui. Então a gente vai ter essa logística melhor. Inverta. Dá um sorriso no Ricardinho. Olha lá. Olha lá. Ei, Ricardinho. Você vai ter muito conteúdo no carro do Renato ainda. Gostou, né? É pra cortar, deixar. Não. Chega de cortar ele lá. Agora é só montagem. Ah, então nada. Ei. Mas fala pro Romo se você pode ir. Porque ele te... Ele corta. Eu tava falando com o Ricardinho aqui em off. Ele tava doido pra ir com nós na Fama Grift. O Thiagão também. Mas o Romo não vem, ó. Não deixou, velho. Não, né? Eu queria ver que eu não queria deixar ele. Não vai ser humado, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Galera, vai lá no canal do Romo ou vai no estadio dele. Coloca lá. Deixa o Ricardinho ir. Ele tá entendendo o que é. Hashtag deixa o Ricardinho ir, ó. É ou não? Então é isso, galera. Vou acabar encerrando esse vídeo aqui. Porque ficou bastante detalhezinho. Eu quero manter vocês informados do que tá acontecendo no dia. Fiz mais mostrar o que veio na mala pra vocês. Sobre as coisas que chegaram. Isso aqui acho que eu acabei não mostrando, ó. Eu trouxe um cano dentro da mala. Com outro cano dentro. Com mais canos de linha de combustível dentro, ó. Você tá fudido com o carro do Renato aqui depois, né? Tá, obrigado. Vai ser aquele cantinho ali, ó. Tá explicando aqui pra galera, Romo? É. Sobre o projeto do Renato que todo mundo me pergunta. Então a gente tava falando, você escutou, né? Mas o que eu combinei com o Romo é... A gente preferiu fazer o carro lá que eu tava falando pra eles. Por causa de logística de corte, dobra, solda. Que aqui não tem a ferramental. E o Magrão aí, graças a Deus, nos ajudou aí fora do normal. E a gente vai trazer o carro do Renato depois de pintado pra cá. Pra gente terminar o carro. Porque depois já tem tudo feito. É só montar peça. E aí o Romo vai postar passo a passo no carro do Renato. Igual eu tô fazendo. Mas como ele vai tá mais envolvido. Ele vai fazer o vídeo, vai acompanhar lá no canal dele. Desde o começo da montagem. Todo dia, todo dia vai ter vídeo, né? Nem sei, só pra... Só pra... Mas tem que fazer igual eu. Porque muita gente fica brava aí que eu fico postando vídeo de qualquer coisa. Mas galera, é o que a gente vive. Eu não quero fazer um filme bonito pra vocês. Que não é a verdade. A gente tem que fazer o que é verdade. Você tem que ver a sofrência. Então é isso. O vídeo de hoje é mais essa brincadeira. Mais essa mostrando as malas. Mais falando dessas coisas. E deixando em dia o projeto do Renato. Só pra esclarecer. O Renato pediu pra mim dar um pause no projeto dele. Pra adiantar o meu carro. Pra gente poder correr. E assim que der, ele vai retomar o projeto dele. Porque ele tá com muitos planos. E como esse ano acabou não dando certo ele correr. Ele falou assim, Eric, pode ir com calma lá. Então por isso que a gente tirou um pouco o pé do carro dele. E o ano que vem ele vai correr. E se Deus quiser esse ano ainda. Uma ou duas etapas lá da Clutch. Ou alguma outra de festiva do final do ano. Talvez dê tempo dele correr. Então é isso que eu queria explicar pra vocês. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho